Eu vim dar um vizinho rápido aqui pra vocês Eu fui inventar de fazer um vlog O meu primeiro vlog E eu fiz foi uma novela Vou ter que dividir em vários vídeos Espero que vocês assistam todos, tá? Beijo! Oi! Eu sou a Fosse! Minha vida parada vai ficar aqui, ó Tá muito doce Oi, bom dia Pra mim, bom dia, né? Boa tarde, boa noite Não sei qual é o horário que você tá me vendo Bom Tô por aqui, né? Olha só, dá uma olhada nessa bagunça Eu poderia Bom, antes de tudo Eu vou falar o que que eu tô fazendo, né? Faz tempo que eu tô querendo fazer o meu primeiro vlog, né? Aí Fiquei pensando Meu Deus, como é que eu vou fazer esse vlog Esse primeiro vlog E como é que eu decidi fazer? Num dia que eu tô numa correria braba Uma correria horrorosa Por quê? Porque eu não estou, assim, muito bem Não sei se dá pra ver, ó Eu tenho problema de alergia, sabe? De vez em quando ataca Meu olho aqui tá meio, assim, pesadinho, sabe? Querendo fechar Tomei um antialérgico ontem de tardinha Porque eu tava desde sexta-feira, porque eu tava desde sexta-feira Ah, desculpe Com essa alergia, esse mal-estar, sabe? Uma coisa que ataca, que dói isso aqui tudo, sabe? Aí tomei um antialérgico Eu resisto bem pra tomar esse antialérgico Porque tomei ontem à noite Meu Deus do céu Chumbei Sabe o que é chumbar? Chumbar Chumbei E, ó, ficou louça toda Eu não gosto Eu gosto de deixar tudo limpinho Porque eu sempre gosto de postar o meu café da manhã Lá no Instagram Se você não me segue Me siga por lá E eu tô sempre, todos os dias Eu tô postando alguma coisa lá nos stories Geralmente o meu café da manhã Eu gosto de postar lá, todo dia Aí eu gosto já de deixar, né? A cozinha limpinha, né? Pra a gente acordar Já tá com a cozinha tudo limpa Tudo bacana Tudo direitinho Pra gente poder fazer um café da manhã especial, né? Começa o dia com o outro astral, né? Quando você acorda E a tua pia, o teu figão Já tá tudo limpinho, né? É outro nível Outra vibe eu podia Mas ontem à noite realmente não deu Resistiu que pude Mas quando eu vi que não ia dar Não ia melhorar Eu tomei e chumbei Dormi Acordei Acordei hoje já e Ficou na correria aqui Por quê? Justamente Hoje, ontem, né? Eu tava conversando Desde sexta-feira, na verdade Eu vou receber Um casal de amigos Marquei com eles Marquei com eles Detalhe O que é que eu tenho, meu Deus Pra oferecer pra esse povo Além de um abraço Um abraço E um aperto de mão Aí, meu Deus O que é que eu tenho? Corri, né? Ontem Isso ontem De tardinha Saiu o negócio aqui Ontem De tardinha É isso Daí Corri Tinha um peito de frango Temperado Aí tinha feito Um bolo Ontem à tarde De chocolate Eu disse Meu Deus Eu tenho que arranjar Uma comida Uma sobremesa Pra esse povo, né? Olha Por esse falatório aqui Por tudo que eu tenho Pra fazer Eu não sei Como é que vai ficar Esse meu primeiro vlog Eu não sei Se vai se tornar Uma Uma novela Uma minissérie Não sei O que é que vai se tornar Tudo isso Mas se não der Pra eu postar Em um vídeo só Eu vou dividir Em vários vídeos Tá bom? Ai, esse primeiro Primeiro vlog Não sei não Viu? Ai, Deus Aí você me pergunta, né? Ô, blogueira atrapalhada Por que que tu resolve Fazer o teu primeiro vlog Quando tu tá assim Na loucura Na correria, né? Aí eu digo primeiro Porque eu sou atrapalhada E segundo Porque tinha que ser assim Tem que ser assim Porque Se fosse de uma maneira mais Mais leve Mais organizada Não sei se eu ia conseguir Porque foi incrível que pareça As pessoas que me conhecem Vou dizer Tá Conta outra Mas eu Tenho um pouco de vergonha ainda Viu? Principalmente Do Do marido Você não acredita? Às vezes eu tô gravando aqui Daquelas minhas loucuras Que eu faço Aí ele chega E eu fico toda Olhando pra ele Assim Fico morrendo de vergonha Aí se fosse num dia Calmo Assim No meu dia a dia Calmo assim Pra mim, né? Que tipo Meu dia a dia Eu sou uma pessoa atrapalhada Mas eu não sou aquela pessoa atrapalhada Que não consegue fazer nada Eu sou aquela pessoa atrapalhada Que faz de tudo um pouco, né? De tudo eu faço, sabe? Tem um Trilhão de coisas Que eu faço no dia a dia Quando eu não consigo fazer Tudo Eu faço pelo menos Um pouquinho de cada Mas eu faço, viu? Então esse é o meu dia a dia, né? Então já tô ali Acostumada nessa rotina E se eu fosse fazer isso Eu ia ficar Mais ou menos Ficar meio Travada, né? Aí assim Não Eu tô muito Vocês não tão entendendo Eu tô muito Atrasada No No que eu pretendo fazer hoje Por quê? Porque eu vou receber, né? E quando você vai receber alguém Você tem que fazer uma coisa especial Pra aquela pessoa Eu poderia fazer Poderia ser daquele jeito, né? Que as blogueiras aí Postam Ai, vai ser hoje Vai ser tal coisa Quero agradecer aqui Esses kitutes de fulano Esse não sei o que De ciclano Não sei o que Não sei o que Mas Por aqui a realidade é outra, né? Graças a Deus, né? Por essa minha realidade Sou feliz assim, viu? Sair E a realidade Por aqui É que eu vou ter que correr Atrás desse Desse prejuízo E além de tudo Que eu tenho que fazer Eu já tô atendendo Eu já tô Taberno Eu já tô Taberneira Já volto Já volto Bom, gente Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma adiantada Aqui na pia Bom O que é que eu tenho Pra fazer hoje e agora Pra hoje E pra praticamente Agora também Eu vou ter que Eu pensei em fazer uma lasanha Eu vou fazer uma lasanha Vou fazer de sobremesa Uma espécie de bolo É bolo no É bolo de pote Mas eu vou fazer bolo No pirex Sabe? Como se fosse um bolo de pote Mas no pirex logo E aí Pensei assim Pra ser uma coisa Boa, gostosa E rápida E meu marido Foi Foi pra feira E vai trazer mais uns caranguejos Pra gente ficar Como Se a gente falar Eu pelo menos Pra ir botando logo aí Pra eles irem Amolando o dente Pra depois comer a lasanha Digo Menino Vocês chegaram Vamos amolando o dente aí Nesse caranguejo E já já a lasanha sai Se não for amolar A menos cansa o dente Né? Bom Aí eu tenho esse bolo aqui Né? Que eu comentei com vocês Que eu tinha feito um bolo E tipo Ah, eu não quero servir esse bolo Eu quero servir outra coisa O que é que eu vou fazer? Um bolo de pote Só que vai ser um bolo no pirex Bom Eu vou fazer aqui Essa primeira camada de bolo Gente Isso aqui no chão É tinta, tá? Eu acabei de pintar essa parede Já mostrei esse Acho que eu já mostrei Essa Vou fazendo essa parede aqui Né? Se Ainda não viram Ó Vou deixar aí nos cards Tá? Pra vocês darem uma olhada Nesse vídeo Tá bem? Foi a primeira vez Mas eu gostei Me diverti bastante Mas também Babusei bastante Aí como a gente vai Revestir, né? Com nós Vocês estão dando Pra perceber Não é revestido O meu piso Como eu vou revestir Então Não quis pintar de novo Já vou Se Deus quiser Já já Revesti aí O O O piso Então tá todo Todo bagunçadinho Porque O certo seria Eu ter Colocado, né? Um papel Um plástico Não pensei Não pensei Atrapalhada Como sempre, né? Bom Gente do céu Toda hora Tô parando Pra ir atender ali Será que isso vai dar certo? Do como chegar Ainda tô aqui Ainda Fazendo Imagine, né? Isso aqui já era Pra ter sido feito Ontem, né? Mas como foi Marcado ontem, né? É em cima da hora Pelo menos A gente vai Descobrir juntos Aí Como é Como receber Alguém em cima da hora É um bom título Pra esse vídeo, né? Gente do céu Já são Dez da manhã Dez da manhã E Terminei de montar aqui O Bolo de travessa Que vai ser a sobremesa, né? Deixei uma Baderna aqui Aí você Tá aí assistindo, né? E me pergunta Se você não tá bem Se você Não tá se sentindo bem Não tá Coisa pra estar recebendo Por que que você Tá recebendo na sua casa, né? Por que que você Aceitou Receber alguém Na sua casa Se você não tá bem De saúde Né? Justamente pra isso Por isso Porque eu quero me animar, né? Quero Quero rir E eles são pessoas Muito animadas Muito bacanas Sabe? Que você Seu coração Enche de alegria Quando você Está perto deles Então Foi por isso E por que, né? Às vezes Você Tá um pouco Dói, né? Não tá se sentindo bem Tá deprimido Tá Não sei o que Não tá bem Não tá naquele momento Bom da vida, né? Porque existem na vida Os momentos bons E os momentos Que não são assim Tão legais, né? No momento de Uma depressão assim Alguma coisa que Aconteceu Que você não tava esperando Que te deixou pra baixo Aí, às vezes Você fica Ah Cadê os meus amigos, né? Aqueles que estavam comigo Naquele momento Momento de alegria Momento De festa, né? Cadê? Ah, porque eu não Não eram meus amigos De verdade Não eram Porque aí No momento triste Você não tem, né? Os amigos Tomem Não é isso, gente Pelo menos Eu penso o seguinte Assim, sabe? Se não apareceu Ninguém ali Naquele momento Que você estava triste É porque Na verdade Deus não te quer assim Sabe? Você não pode esperar Que alguém Venha ter dó de você, né? Porque Deus não te quer assim Deus te quer Em pé Te quer feliz Te quer alegre Então Se você está passando Por um momento Por um momento Que não é tão bom Se levante Se levante Se levante Vá Faça alguma coisa Te alegre Sabe? Não 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 deixe De dominar Não deixe Porque Deus Deus não te quer assim Então Se Ele não te quer assim Ele não vai permitir Que você fique Assim E que as pessoas Fiquem chegando até você Para estar Oh Oh Foi tarde É isso Para você Deus quer que você Se erga Ele vai lhe dar A força Para você Se erguer Você vai se levantar Você vai fazer as coisas Você vai se alegrar E você vai se reunir Com pessoas E você vai rir E você vai ser Feliz E é isso Que eu estou fazendo Hoje Eu estou Na correria Eu estou Toda atrapalhada Mas Estrapalhada Já é Já é natural Meu, né? Porque eu estou Em busca Da felicidade Não que eu não tenha Não que eu não seja feliz Eu sou feliz Mas Talvez seja por isso mesmo, né? Porque eu não fico parada Eu não deixo Não permito Que uma doença Um mal-estar Uma tristeza Sabe? Eu sei que Deus Não me quer assim Deus me quer feliz Deus me quer alegre Quer Tá me dando Perna Tá me dando Braço Que é pra eu andar Pra eu fazer Entendeu? E é por isso Que eu estou Recebendo Pessoas na minha casa Não estando Bem E o meu fogão Está Sujo de novo Sabe? Não vai sair Peraí Não, 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 não.